Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais Boa, eu sou o Kiki Fala, é o Green e hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui Gameplay do Doomfist Eu estou aqui com o nosso lindo White Olá White, tudo bem contigo? E aí galera, beleza? Vamos aqui testar o Doomfist Herói aí que o Green estava esperando por muito tempo e não estava animado Muito, muito, muito mesmo E, bora lá, vamos lá aqui Estamos aqui no servidor do PTR Lembrando que o Doomfist só está no PTR ainda Que eu sei que muita gente vai começar a perguntar aí nos comentários Então, PTR ainda, ok? E estamos contra outros heróis Vamos tentar contra outros heróis, não só o Doomfist Que fica a situação mais interessante Vamos ver Vamos saber os counters também, né? O que é bom contra ele Eu já tive a testar contra o Bot E olha que ele é muito violento Muito mesmo Ele é muito bom Vamos só esperar Antes que perguntem também O PTR só tem no PC Quem joga no console Não pode testar o Doomfist Ele só vai Você só vai poder testar ele quando vir oficialmente E quando não sabemos Tipo, duas semanas Vai demorar provavelmente Então, é Ok, vai começar daqui E as habilidades, Green E as habilidades Nossa, eu adorai Principalmente o soco Mano, o soco está muito bom Eu já venho aí Eu já vou estar aqui Só para mostrar Que o soco é muito poderoso O Rodoc contra mim Quase nem tem chance Olha, olha, olha Olha só O Rodoc para querer entender O Hoodhog Ah, eu estou Olha, olha Ah, estão Doomfist Estavam Doomfist Sucando O Hoodhog, é engraçado Olha o negócio está surro Tô curando, tô curando, Green Tô curando, tô curando Olha, o que? Vocês viram? Essa habilidade não é muito roubada, cara Para mim é kill Boa, Green Vai Doomfist de Numbanya Eu vou ser Doomfist, mano Só vai É Doomfist agora Mas sombra não, velho Tem porra nenhuma Vou trocar tudo Agora é só Doomfist, mano Loucura total aqui Vocês têm medo? Só vem Eles também tem um Doomfist, cara Ele é um impostor Só vem Só vem Rodoczinho Olha eu tô aqui Olha eu tô aqui TURRRR Meu Deus do céu Vai, eu morrer de fora Eu tô contigo Eu tô contigo Só vai Olha, olha, olha TURRRR Nossa Boa Ai, eu não me fiz Tata, cara Mata o impostor Ele entrou para a base, mano Estamos a dar spawn kill Ai, caraca Não, caraca Morri Cai Usei a habilidade de muita força Nossa A gente estava acalhando um pouco Aqui na base dos caras Meu Deus do céu Estamos a dar spawn kill Credo Não, mas pessoal, sério Hum O Doomfist está muito poderoso Muito mesmo Eu só acho que eu dou manopla um bocadinho Tipo, se vocês dão um cliquezinho Vocês têm 4 cooldown Então demoram um bocadinho Porque a manopla que é o principal dele Então O soco podia voltar um pouco antes Tipo, 3 segundos 3 segundos já era o que era Perfeito E o soco para a frente Onde é que ele arranca para a frente Ele pode passar o mapa todo Só com essa habilidade Então, é O que é que dá aqui, bicho? Eu estou empurrado mesmo Nossa 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 Oh, ulti, ulti, ulti No rodo Caraca Caraca Tchau Corra Não Cara, calma, calma, calma Diga que a gente tinha empurrado Volta, volta, volta Tô com... Preciso, preciso cura Preciso de cura Oh, me deixou ulti O soldier no torre Corre Tá, tu traz a barreira da orissa É isso, né? É isso, né? É isso, que a gente não queria você Mas você é meio útil Ah, então Ah, então Nossa, nós estamos a... Matar todo mundo Pensei só um kill no cara, mano Mano, eu não sei O que é, Rodoc? O que é? O que é que você está fazendo? Eu não porra Nossa Por que você fala Rodoc? É Rodoc, sei lá É Rodoc, sei lá É Woody Hog? Não, mas fiquei esquisivo Meu Deus, calma, calma Eu não sei falar Woody Hog Hummm Caraca, viado Ah, eu morri Calma Tenta segurar aí que eu morri, velho Ah, eu seguro Isso tá... Não, não segura não Nossa, mano, sério Doomfist veio pra causar Veio pra causar estrago Sério, pessoal Nas rank é descuidado Agora com o Doomfist Estranho é o ult dele Que ele some, né cara É então Você o ult e você não acha ele A única coisa que pode parar ele É a mesma sombra que ando Mas só isso mesmo É que não dá pra matá-lo Quando ele está no ar O que é esquisito Muito esquisito Não é? É, porque tipo Se ele vai pro alto Ele deveria ser que nem uma fara, sabe? Sim, lá está É isso Pra você conseguir acertar ele E counterar, né? Uhum Perdemos o objetivo Porra, Gui Você não perdeu aí, cara Eu cheguei aí, mas eu levei com o ult do Doomfist adversário E com o ult do Rodokan Então acabei pra morrer Vamo lá, cara Vamo lá Vamo ganhar isso aqui Vou ter que fazer bonito Primeira partida com o Doomfist aqui Tem que fazer bonito, velho Ah, e antes que perguntem O Terry Crews não está a fazer dublagem de lá nenhum Ele é um africano qualquer que está a fazer dublagem de lá nenhum Ele é um africano qualquer que está a fazer dublagem de lá nenhum Na verdade não é qualquer, né? Um cara até famoso É, bem famoso Sim, sim, sim Aí eu não me lembro agora Mas eu fiz dois filmes em 2006 e 2016 Então eu fiz dois filmes É, e galera Amanhã vai ser um vídeo Mostrando toda a história do Doomfist Ah, então Então fiquem ligados Que o Win vai fazer um vídeo super maneiro amanhã pra vocês E a gente vai fazer também vídeos falando dicas Que a gente já percebeu do Doomfist Algumas curiosidades A gente já postou um de habilidades Se você não viu, assista A gente postou um trailer Conta a história Um pedacinho do Curta Que fizeram animado Uhum Estilo anime Ficou bem legal Ficou muito top Que até tem gente falando que a Tracer morreu A Tracer morreu A gente não concorda muito Acho que a Tracer não morreu Ela só Ela só tá desgovernada Porque ela perdeu É, perdeu o relógio dela Como é o nome do negócio dela? Não sei Não sei o nome dela É, sim, é isso mesmo É isso Então, mas ela Eu acho que ela não morreu, galera Não, ela só perdeu Ela vai morrer Acho que ela não morreu, não Não, ela só perdeu o controle do tempo Mais nada Ela agora só tava viajando no passado E no futuro Mais nada É, ela não morreu, galera Sem aqui Sem aqui ela não controlou nada E lembrando que aquilo foi Antes de tudo Aquilo tipo Aquilo tipo Aquilo que nós vimos Já foi há muito tempo atrás, tá? Não foi agora Que aconteceu aquilo Mas não Ela nem estaria no jogo Mas, né? É, então Aquilo aconteceu Há muito tempo atrás Doomfist depois disso Foi preso E hoje em dia É que vimos ele sair Sabe quando ele tava A dar socos a uma parede? Isso é de agora Isso é quando ele tava Fez da prisão Sabe aquela coisa que vocês viram? Aquilo na verdade é uma prisão Logo no começo do anime Aquilo é a prisão Lá em Numbania Ele meio que tá contando uma história Tá fazendo uma retrospectiva Do que aconteceu Exatamente Exatamente Ele tá a contar O motivo dele estar na lift shell E no documento fala que a Talon salvou ele Do... Sim Da prisão Não, tá Tô bem exposta Hum... Impressionado Deus do céu É legal que ele ganha... Ele ganha escudo, né velho Nossa, é muito bom É, isso é por causa que ele precisa... Como tá precisando... Tá sempre no meio dos adversários Atrás de mim, atrás de mim Atrás de mim Todo mundo nasceu Ah, não tô mesmo morrendo Meu pai do Rodak O primeiro Rodak é muito... Ele é muito bom contra o Doomfist Ele é muito bom pra matá-lo Porque ele... Ele... Ele usa... Ele num gancho E o Doomfist quase não pode fazer nada Todo mundo nos comentários É, ó Hashtag Rodox Não é Robox É Robox Mano É porque... É porque... É porque o meu sotaque aqui é um bocado diferente com a voz Porque, por exemplo, o H Eu não digo o H Eu não digo o H Então... Tô no Green Eu não quero perder o jogo, mano Vai, 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 vai Tô aqui no ulti Tô aqui fodendo as bolas, mano Ó, lá vem o Rodox, filho da puta Larga, mano Mata o Doomfist Eu tô... Eu tô... Vem pra cima, vem pra cima dele Eu tô matando o Rodox, mano Hum... Hum... Cara, tu tá muito aí na frente Recua, velho Eu estou onodão Morri, cara E o Lúcio é assim? Você... Você é imorrível? É, então... Eu estou onodinho Caraca, velho, dá sucão Vai um headshot juntos Soldier na carga Matamos Boa time Falta 2 minutos e 50, cara Vamos lá A gente nem... Nem dá muito spoiler da história, cara Porque tu vai fazer o vídeo amanhã, né? É, sim, não Não... Eu não contei nada Oi, tem muita coisa Tem um passado do... 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 Eu adoro a voz line dele, é muito bom mano. O ator que fez o Dumbo Fizz no Brasil... Ah então. Mata o Rodox. Como to chegar. Boa. Caraca... Ai não! Help me! Como to chegar, ta jogando. É mano, cabra um do Rodox. A gente tem D.Va, não tem? A D.Va pode ir lá, pô. Acabou de ir. Só porque eu falei. Tá aqui tudo mano, na verdade. Boa team. Cara, um minuto eu tenho ult pra segurar. Eu... 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 Mas vamos... Caraca, o que... Esses... Eu... Eu estou aqui usando a minha já. Olha aqui, olha aqui estas skills inensas. Puuu... Cara, você... Estamos muito avançados velho, recuai. Tá. Ah, a D.Va matou dois cara, boa. Eu tenho 400 pontos de vida, pessoal! Nossa! Como é que acho que eu não vou? Caraca! Muito bom mesmo! Acaba rápido, parece que não, mas acaba rápido. É, porque não pode ser roubado também, né? E é muito puteiro se pode me fazer isso. Ah, caga, 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 junta na carga, junta na carga. 4-1 de hog. Boa! Nossa, mano, eu amei, amei, amei! Seguramos! Não! Boa, time! Aí, cara, ganhou, velho! Você tá na porra da minha mira! Nossa, mano, GG! Caraca, mano! Dumfist boladão! Você está realizado, Green! Nossa! Deixa eu ver aqui quem vai ter. Ah, que pena, que porra! Mas Dumfist é muito bom, pessoal! Tá realmente muito bom! Top demais! Meu Deus! Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay e também dos outros vídeos que a gente tá fazendo hoje no especial Dumfist aí, né? De lançamento. Não esqueçam de assistir os outros vídeos da Central, galera! Tem bastante conteúdo legal! Uhum! Mas pronto, então! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, já sabem, deixa aquele likezinho! Compartilhe muito, né? Porque nós estamos direto fazendo vídeos Dumfist! Só vai, mano! Só vai! Tem gente mais alguma coisa de Zewet! Caralho! Não, cara! Só isso, galera! Deixa aquele like! Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos o vídeo da Central! Valeu, galera! Tchau, então! Tchau, tchau!